Finalmente o Roblox vai aumentar o número de amigos! O que? Não acredito! Roblox deve ser banido de país para sempre! E você vai ganhar dinheiro por fazer as pessoas baixarem Roblox, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Quem assistiu o nosso vídeo de ontem, pessoal, deve ter visto que a gente fez o resumão da RDC. A gente trouxe tudo o que foi anunciado pra chegar na plataforma. E normalmente nos outros anos a gente sempre acaba fazendo um vídeo com as melhores coisas anunciadas e com as piores coisas anunciadas. Só que saiu tanta notícia nesses últimos dias que eu precisei fazer um vídeo aqui pra vocês. Mas eu ainda devo trazer o melhores e piores da RDC. Fiquem no aguardo! É, tá bom! E falando na RDC, junto com a RDC aconteceu a Innovation Awards, que seria o Oscar do Roblox. E a Fernanda odeia quando eu falo o Oscar do Roblox. Eu não estou suportando mais! E como acontece em todos os outros eventos, foram disponibilizados itens grátis pra você pegar. E você só tem uma semana pra pegar esses itens. Sendo eles um item de ombro e um item de costas. E o melhor de tudo é que tá muito fácil pra pegar esse item. Tudo que você tem que fazer é entrar no mapa de votação do Innovation Awards. E assim que você entrar no mapa, você já vai ganhar os dois emblemas. Depois disso, basta você sair do mapa, que os itens já vão estar disponíveis no seu catálogo. Mas lembrando, você só tem uma semana pra pegar ele. Então como o evento começou na sexta-feira, provavelmente deve ser só até a quinta-feira ou no máximo sexta-feira de manhã. Se liga, fica ligado, hein? E falando em item grátis, o Roblox acaba de atualizar o item grátis que você ganha ao comprar determinada quantidade de Robux. Eles já deram um cetro de Robux, eles já deram uma coroa de Robux, e dessa vez você deve ganhar um capacete do Transformers. Agora você pode ganhar um item capacete Optimus Prime ao comprar Robux específico. Isso muda para cada jogador. Algumas pessoas não apareceu esse item, e não sabemos o motivo. Sim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas provavelmente o Roblox fez alguma parceria com o filme do Transformers. Porque normalmente você sempre ganha alguma coisa atrelada a Robux. E dessa vez o pessoal tá ganhando o capacete de um dos personagens. Assim como aconteceu com os itens anteriores, esse item não tá disponível pra todo mundo. Pra mim mesmo não apareceu em nenhuma das minhas contas. Como vocês podem ver, eu simplesmente não ganho nada. E sempre bom lembrar, pra quem for comprar Robux ou assinar a conta prêmio, use o nosso código JOGA CASAL. Você não paga nada mais por isso e nos ajuda. ALGUÉM ME AJUTA! E sabe quando você joga Roblox há muito tempo, e normalmente você conhece alguém, ou tem algum amigo que não joga Roblox, e indica o Roblox pra ele baixar e começar a jogar com você? E bem, e se você pudesse ganhar dinheiro com isso? Bem, parece que você vai poder ganhar, porque o Roblox tá começando um novo programa de parcerias. Roblox iniciará o Creator Affiliate Programa. Esse programa, o participante pode gerar um link e compartilhar para alguém que ainda não tem Roblox. Se ela criar uma conta no Roblox e comprar Robux, o afiliado receberá um bônus de 50% da compra. Sim, o Roblox tá começando esse novo programa de parceria. É mais focado em influenciadores, até porque você tem que ter um grande volume de pessoas que te seguem pra elas baixarem Roblox. Mas a partir do momento que essa pessoa baixar Roblox e criar uma conta nova, e nessa conta nova ela comprar Robux, você ganha 50% de comissão. E o Roblox vai pagar isso em dinheiro pra você. Como o programa é inicial, a gente não sabe exatamente tudo como vai funcionar. O Roblox já abriu as inscrições, estão disponíveis lá no DevFórum, mas a gente já tem algumas informações sobre elas. Os ganhos serão limitados a 100 dólares por novo usuário. O usuário ganhará um bônus de compra de Robux apenas em compras feitas até 6 meses desde a criação da conta. O programa está em teste, mas pode ser lançado para todos os qualificados em 2025. E eu vi muita gente comentar que isso lembra um antigo programa do Roblox chamado Embaixadores, onde o Roblox estava começando e caso você indicasse pras pessoas baixarem Roblox, você ganhava algumas recompensas. Se eu não me engano, acho que era o TIX, que era o dinheiro da época. É um programa interessante, parece que o Roblox está tentando expandir e fazer com que os usuários ajudam a expandir. Lembra também muito o Kawai, né? O TikTok mesmo já teve alguns incentivos pra ajudar o pessoal a baixar. Lembrando que isso ainda está em teste, então pode ser que você não a seja aceito no programa. É um programa interessante, mas às vezes pode não ser tão produtivo, porque muita gente já tem conta no Roblox, quem se interessa por jogos do estilo do Roblox. Mas mesmo assim é um incentivo pra comunidade crescer mais e alguns usuários terem uma renda a mais, né? Mas vamos ver se isso vai dar certo. É verdade. E se vocês acompanham o nosso canal, vocês devem lembrar que algumas semanas atrás a gente trouxe a notícia que o Roblox tinha sido banido de um país inteiro. Sim, o Roblox simplesmente foi banido da Turquia. O governo de lá alegou que o Roblox não era seguro pra crianças e fez o banimento do país inteiro, mais ou menos o que está acontecendo aqui com o Brasil em relação ao Twitter. Mas ainda assim, haviam esperanças que o Roblox pudesse voltar lá, já que o próprio Roblox informou que estavam em negociações com o país. Mas infelizmente, parece que essas negociações acabaram não dando certo e o Roblox deve sair de vez de lá. Seguindo o banimento do Roblox na Turquia, o aplicativo do Roblox pra dispositivos móveis foi removido da Google Play e da App Store de lá, impossibilitando os usuários de baixarem ele sem usar VPN. Será que isso pode acontecer em breve com o Twitter no Brasil? É, isso é uma notícia bem triste pra todos os jogadores da Turquia e não só eles, também quem trabalha com o Roblox, os criadores e desenvolvedores de mapas. Quando a gente trouxe a notícia, a gente trouxe também o depoimento de que vários criadores ficaram sem emprego do dia pra noite. Então, infelizmente, aparentemente não foi possível uma adaptação do Roblox lá na Turquia. Então, realmente, eles parecem que vão ficar sem mesmo. Com a retirada do Roblox pra baixar nos aplicativos, realmente comprova que o negócio lá tá bem feio. Não que seja impossível que o Roblox volte um dia lá, mas eu acredito que se isso acontecer, deve demorar bastante. Que tristeza! Uma das coisas que sempre incomodaram a grande maioria dos jogadores de Roblox é o limite de amigos. Porque caso você não saiba, hoje o limite de amigos no Roblox são apenas 200 pessoas. Então, no máximo, você consegue adicionar 200 pessoas como amigos no Roblox. E vocês devem estar acompanhando que esse final de semana tava acontecendo a RDC, então tava chegando um monte de informações de lá. E uma coisa acabou passando batido justamente por causa da RDC. Acabou saindo uma informação que parece que o Roblox vai aumentar esse limite de amigos. De acordo com o Blox News, o Roblox irá em breve aumentar o limite de 200 amigos para mil, junto com o limite de contas que você pode bloquear. Sim, parece que o Roblox deve aumentar o limite de amigos de 200 para mil. Muita gente diz que o Roblox nunca liberou esse aumento de limite de amigos justamente porque a plataforma ficaria muito pesada, eles não dariam conta. E acho que agora, com o aumento do número de servidores, talvez isso tenha se tornado possível. E, inclusive, saíram algumas informações extras sobre isso. Sobre o aumento de limite de amizades, de acordo com o youtuber Nighty Fox, o Roblox aumentará o limite gradativamente, liberando por volta de mais 100 amigos a cada mês, pelos próximos 6 ou 8 meses, até que o limite chegue a mil. Isso realmente é uma ótima notícia. Já faz muitos anos que a gente vem falando sobre isso, que 200 era muito pouco. mil é um ótimo número, acho que se for muito mais que isso também, eu não acho necessário, porque às vezes a gente tem as contas muito antigas e a gente quer ir adicionando as pessoas. E 200 era o limite. E agora o número é bem maior. Bom! Muito bom! Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se estiver assistindo e não for inscrito, ainda fica o convite para se inscrever. Lembrando, a gente está na meta de chegar no meio milhão de inscritos e está faltando muito pouco para a gente chegar nos 410 mil. Então já se inscreve aí e ajuda a gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho